Prepetro comore malaibo Prepetro comore malaibo Me cheio de memoria o viso Cheio de memoria o viso Me iniquei o mori nenai do Niquei o da nenai do Pache se lo mori só se io Pache se lo to si yo Pache se lo mori só se io 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 Não é que faça, não é que faça A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Música